Seu Renato frequenta a Academia Pública das Astúrias todas as manhãs, há três dias. Ele mora na cidade de Pitangui e está a passeio em Guarujá. Muito bom, maravilhoso. Você senta lá e fica vendo a paisagem do mar, tudo, maravilha. Rejane também já se tornou uma frequentadora. Passa por aqui todos os dias, desde que a academia foi inaugurada. Venho todo dia caminhar, né? Então eu já venho direto caminho e depois eu venho fazer exercício. O local está cada vez mais procurado. O projeto realmente agradou moradores e turistas. Mas será que as pessoas estão utilizando os aparelhos corretamente? A senhora acha que está fazendo o que está certinho? Não sei, acho que estou. A senhora está fazendo aqui assim por intuição, né? Por intuição. Sou turista, estou passando por aqui e fazendo. Para tirar essa dúvida, convidamos um personal trainer para orientar a prática de exercícios no local. E que tal começarmos pela Rejane? O que você acha que você está trabalhando no seu corpo com esse aparelho? A barriga, a perna, tudo. Eu mexo, mexo tudo. E então, professor, ela está correta? Então qual é o foco, Rejane, que você está fazendo aí? Trabalhar ombro, costas e bíceps, tá? O abdômen trabalha para um trabalho involuntário, mas ele também está praticando. E a Maria do Carmo? Ela disse que não sabia se o que estava fazendo era o correto. E o nosso personal já encontrou a primeira falha. Sempre que vim fazer esse tipo de atividade, não importa. Sempre de tênis, tá? Ela está de chinelo, já não é uma coisa legal. Ali a gente está precisando corrigir um pouco de postura dela. Ela até já está na caminhada ali, já está... Porque esse aparelho, o foco dele é uma simulação de caminhada. Trabalhar quadríceps, posterior de coxa, só que você também trabalha abdômen, estabilizadores da coluna. Agora é a vez de avaliarmos a Daniela. O que você está trabalhando? Eu acho que glúteo, bastante. Aqui, posterior de coxa. Eu tento fazer assim, sem forçar muito, sem flexionar muito o joelho, né? Esse aí, o foco mesmo é esse que ela mesmo comentou, tá? Glúteo e também a gente trabalhar um pouco de quadríceps aí também, tá? Fortalecimento também no joelho aí. Aí o problema é, dependendo de algum problema que tenha, talvez o aparelho venha a doer um pouco o joelho, dependendo do movimento. Mas na maioria das vezes aqui, pelo ângulo ser bem curto, não vai ter tanto problema até quem tem problema de joelho, tá? Mas se for fazer atividade e sentir o dor nesse aparelho, para de fazer, porque aí não é legal, tá bom? E parece que a atenção dada pelo profissional agradou. Não demorou muito e nem precisamos mais abordar as pessoas, pois elas começaram a chamar por ele. Tinha que ter um orientador para ensinar, que a turma não sabe muito aqui. Quem vem, a gente faz muita coisa errada aqui. Eu achei uma coisa muito boa, mas precisava de uma orientação. Eu só acho que tem que ser colocado o quê? Precisa de um monitoramento, tá? Porque qualquer tipo de atividade precisa ter monitoramento. Tem que ter alguém para poder potencializar o resultado para essas pessoas que estão vindo utilizar esse serviço público. Então, nada mais certo que ter alguém. Não sei, tem vários meios deles fazerem isso, através de convênio com a faculdade, né? Então, a ideia é maravilhosa. A atividade física, hoje em dia, é como se fosse um remédio, só que o remédio benéfico, né? Que não tem nenhum tipo de malefício. O problema aqui que eu vejo só o quê? É o monitoramento. Eu tenho que ter alguém para poder instruir o pessoal para que evite certos problemas aqui.